O cansaço da gente já vem de alguns meses. Cansa, cansa. Olha, aqui dentro já há uma sensação de enxugar gelo. A frustração, o sofrimento, a tristeza fazem parte da minha rotina. Mexe bastante com o nosso psicológico. Nós estamos perdendo crianças, estamos perdendo jovens e idosos. Antigamente a gente atendia em média 20, 25 pacientes aguardando vaga. Hoje em dia nós estamos na média de 40 a 50 pacientes dia. E a gente tem visto pacientes de 25, 35 anos internados e em média com estado muito mais grave do que anteriormente. Há 17 anos onde eu sou formado, eu nunca vivenciei. Diariamente a gente lida com mortes, muitas mortes. Diariamente a gente lida com lágrimas, com sofrimento, com muito suor. Antes da pandemia, a gente vinha abrir as covas para fazer o sepultamento na área geral. Às vezes passava uma semana, 15 dias a cova aberta. Porque não tinha corpo para preencher. Hoje não tem vaga. Quando a gente fica sabendo que uma criança de dois meses ou de um ano entrou numa UTI, sabe? Chegou assim entubada. Eu fico pensando já no meu filho, sabe? Não tem nem como eu pensar que eu gostaria de estar de folga hoje. Chego em casa, janto, tomo um banho, vou dormir e já estou pensando em acordar para o dia seguinte, né? Mas tem hora que a gente lidar com situações ruins de óbito, de paciente. É exaustivo, é algo assim que muitas vezes a gente fala, a gente senta e conversa entre os profissionais e a gente fala, não tenho mais forças, não consigo mais. Mesmo com a parceria com o convênio que a prefeitura fez no particular, não estava dando vazão. Todos os dias a gente recebe as negativas de São Paulo inteiro a BNC, porque o CROSS, que a gente trabalha, o serviço, não mexe só com nossa região, é todo o Estado. O cansaço da gente já vem de alguns meses, né? Nós estamos com as equipes sobrecarregadas, nós temos menos colegas trabalhando, porque vários deles já estão com Covid positivo. E não é só, o médico sozinho não faz nada. A gente tem uma equipe, a gente atende um número de pacientes muito maior do que o esperado. A gente fica meio enfadigado, sabe? Dá aquela fadiga, porque é um serviço praticamente que você não vê um final, sabe? É estafante, a gente chega no final do dia assim esgotada. Eu chego em casa, eu só quero deitar e dormir. Desanima e fico preocupado com o que pode acontecer. Essa onda de agora, atual, eu acho que ela está 300% pior. Eu já enterrei gente aqui, no cemitério, que eles juram de braço dado que não era Covid. E quando é com 20 dias, trai outro da família. Isso é o que vai doer neles, porque o ente querido vai embora sem ter feito nada. Volta pelo amor de Deus! Eu acho que ele não quer ser! O que é isso?